Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Arjonsato Rebobinagem Hoje eu estou aqui com esse motor da Nova para estar falando de esquema para vocês Motorzinho que a gente rebobinou aí, motor NEMA, que o pessoal usa bastante, motor bem comum A placa dele aqui está um pouco apagada, mas ele é modelo 56H, 3CV, 1715 RPM Motor que trabalha em 110, 127 na maior tensão, 220 até 254 na maior tensão O fator de serviço dele é 1.00, não tem sobra de potência aí Ele puxa em plena carga em 110, 31,6 amperes e 33,9 amperes em 127 Em 220 ele puxa 15,8 amperes e em 254, 17 amperes Isso tudo, como eu disse, em plena carga É um motor bem comum, motor da carcaça comprida, 56mm, diâmetro de carcaça Modelo 56mm, aqui ele é um pouco mais comprido Esse motor aqui, ele vem original no cobre A gente rebobinou no cobre também O estator dele aqui é 36 ranhuras 36 não, 32 ranhuras 32 ranhuras Tem o estator Um pacote de 130mm, que é o comprimento aqui do estator E o diâmetro interno é de 100mm Esse motor tem 4 grupos na principal, que são esses 4 grupos de fora aqui Com passe 4, 6 e 8 9 espiras ele tem no passe 4 19 espiras no passe 6 E 22 espiras no passe 8 O fio é 3 fios 19 de cobre E a ligação série Já no auxiliar, que são esses 4 grupos de dentro aqui Também é passe 4, 6 e 8 4 grupos iguais Tem 9 espiras no passe 4 16 espiras no passe 6 E 20 espiras no passe 8 O fio é um fio 19 mais um fio 20 de cobre Ligado em série também Os capacitores que vão aqui É um de 860 por 1.032 Mais um capacitor de 60uF por 250V permanente É um partida e um permanente Tá aqui ó Robinado Isolamos ele com classe F Tudo classe F 0,23mm Foi invernizado esse motor aí Bem invernizado, bem sequinho Tudo pronto aí pra montar Já trocamos o rolamento também Então agora a gente vai montar aí Pra gente fazer o teste Ver como é que ficou a corrente Pessoal, voltei pro nosso motor já montado aqui Como eu disse Trocou os rolamentos dele Vou tá ligando aqui pra gente testar Eu fechei aqui ó 1,5mm que eu alimentei em uma fase E o 4mm Alimentei sozinho em outra fase Fechei 2,3 e 6mm aqui dentro da caixinha de ligação E isolei Eu juntei eles e isolei Tá Juntei eles ali Mendei as pontas De 2,3 e 6mm e isolei Fechamento dele ficou 220 2,3 e 6mm e 8mm Que no caso é o mesmo 6mm e 8mm Cabo número 8mm Aí 1,5mm indo em uma fase L1 E o 4mm indo no L2 Na outra fase Vou ligar ele aqui então agora Alimentar de 220 Bastante torque Corrente de 9,2 Quase 10 amperes Muito boa a corrente Então o motor funcionando aí Aproximado dos 10 amperes Estão dando 10 amperes E eles chegam a 17 O motor normal que a gente tá falando Estão dando aí praticamente Mais 60% da sua corrente nominal Vazio Aqui é normal O motor de 4 pola aí Pode até chegar uns 13 a 14 amperes aí Vazio é normal Porque os motores de 4 polas Não devem ser mudar nominal aí Vazio Vamos colocar a carga nesse motor Se for a carga do TECD Trabalha ali 15 amperes Até 16 amperes É normal Vamos desligar ele aqui Então ficou muito bom O nosso motor Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa aquele like Pra ajudar a gente Se não é inscrito no nosso canal Ainda se inscreva Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo